Deputado Adriano, as conversações em relação à federação com o PV, com o PT e com o PCdoB, já está tudo acertado aqui no Maranhão? Tudo acertado, já tivemos algumas reuniões entre os três presidentes, eu, o deputado federal Márcio Gerri e o presidente do PT, o Francimar, estamos bastante aliados, assim porque aqui no Maranhão quem vai comandar a nível estadual somos nós, três presidentes. Então nós temos que entrar num consenso para que a gente possa definir as chapas de estadual, federal e também a majoritária. Como é que está essa chapa? O seu pelo PV, o seu máximo, o PCdoB, qual a expectativa da federação de eleger quantos estaduais e quantos federais? Em termos de estadual, a perspectiva hoje é de eleger cinco deputados estaduais e federal vai depender. Nós estamos numa negociação muito grande envolvendo Brasília também, envolvendo todos os partidos. Podemos eleger de três a quatro federais. Então seria de bom tamanho se nós conseguíssemos. O interessante é que, a nível de deputados federais, cada partido conseguiria eleger um deputado federal e, em relação a deputado estadual, também elegeríamos cada partido de um a dois deputados estaduais. Vai falar, Júlio. Deputado, o deputado Wellington do curso está aí querendo partido. Ele chegou a conversar com vocês do PV sobre filiação. Ele disse que estava no radar também o PV. Teve essa conversa já? Não tivemos essa conversa com o Wellington do curso, mas é claro que se o Wellington do curso quiser conversar conosco, será bem-vindo. O PV hoje apoia o Brandão para governo, mas ainda não sentamos para conversar com nenhum candidato a senador e nem a vice-governador. Se a federação, vamos lá, vamos dizer que a federação acerte, ali tem o PT, tem o PC do B, acerte apoio ao Flávio. Como será seu posicionamento na federação em relação a que natura a senador do Flávio Dino? A federação precisa do consenso estadual entre os três presidentes. Caso não tenha esse consenso, essa decisão partirá para ser resolvida a nível nacional. Nacional. Eu já conversei com o presidente Pena, o presidente nacional do nosso partido, e inclusive ele também já teve uma conversa prévia com a presidente nacional, a Glaze, do PT, assim como também com a presidente do PC do B. Ele já disse que nós precisamos entrar em um acordo aqui a nível estadual antes de termos um acordo a nível nacional. Ou seja, ele deixou bem claro a nível nacional que precisa ser resolvido a questão aqui a nível estadual em relação a mim. Porque como nós aqui do PV fizemos parte de toda essa conversa da federação, porque eu também sou dirigente nacional do Partido Verde e estou nas conversações da federação desde a época em que estávamos conversando com o PSB para formarmos a federação. E hoje o PSB sabemos que não faz parte da federação. Sempre apoiei a federação, sempre estive junto com o Pena, sou um aliado antigo do Pena, eu e o deputado Sarney Filho, meu pai. Então, essa negociação aqui, tanto estadual quanto a nível nacional, tem que passar por um entendimento aqui desses candidatos. Então, isso está muito claro, tenho conversado aqui com o deputado federal Márcio Gerri, tenho conversado também com o Brandão, tenho conversado também com o presidente do PT, para que a gente tenha esse entendimento aqui. Então, não vou ser nada empurrado de goela abaixo.